Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um regulador bom, novo, da marca GAUF. O negócio está meio escuro aqui. Nossa. Bom, eu coloco o multímetro em diodo, está vendo aqui o diodo. A ponta positiva é o positivo da bateria do multímetro. Então, eu vou colocar o positivo aqui e o negativo na saída do positivo aqui. Põe aqui na entrada trifásica e mexe esses três diodos diretamente polarizados. Então vamos fazer isso agora. Então eu vou colocar aqui na saída. Vamos ver se ficou. Coloquei aqui na saída. E vou medir os três diodos. Um diodo, 0.449, beleza. Outro diodo, 0.446 e outro diodo. Está vendo? Está certo esse diodo, está beleza. Agora eu vou fazer reversamente polarizado. Vou colocar o positivo aqui do multímetro e o negativo aqui. Então, esses três diodos vão estar reversamente polarizados. Então não dá nada. 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 Então esses três diodos estão perfeitos. Agora eu vou medir os três diodos de baixo. Coloquei o positivo aqui do multímetro e o negativo aqui. Então, vai estar diretamente polarizados esses três diodos. Beleza. Outro diodo. Beleza. E outro diodo. Beleza. Agora eu vou inverter a ponta. Vou polarizar reversamente o diodo. Não pode dar nada. 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 Reversamente o que é? Eu vou colocar o positivo da bateria do multímetro aqui. E o negativo aqui. Então esses três diodos. Quando a gente fala que um diodo está reversamente polarizado. É que aqui está mais positivo que esse lado aqui. Então ele não conduz. É isso que eu estou fazendo. Colocando uma tensão positiva desse lado. E aqui o negativo. Ou seja, os diodos estão reversamente polarizados. Para ele estar diretamente polarizado. Eu coloco o negativo aqui. E o positivo aqui. Então a tensão maior está desse lado. No anodo. E aqui no catodo. A tensão menor. Então ele conduz. Então é isso que a gente chama. Diretamente polarizado e reversamente polarizado. Então testei diretamente. Ok. Diretamente ok. Diretamente ok. Invertei as pontas. Reversamente. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. E aqui é a mesma coisa. É importante que vocês não decorem. É preciso que vocês entendam. Porque se decorar. Não guarda. Se entender. Aí vai guardar para sempre. Essa parte do circuito. É a parte da retificação. A parte que. Tem os SCR. Que fica chaveando. Para deixar a tensão de saída. 14 pontos. Alguma coisa. Não está nesse circuito aqui. Mas a gente nem consegue medir também. A gente só faz esse teste. Para fazer essa verificação. Se tiver um diodo com pau. Já era. Não tem jeito de usar mais. Não vai dar uma tensão boa na saída. É. É simples. E fácil. Agora tem um. Regulador. Que tem três diodos. E depois. Tem três SCR. Aí não dá para medir. Com multímetro. Mas essa é outra história. Aí tem que fazer um circuitinho. Alguma coisa assim. Tá. É. Simples e facinho. Não decorem. Entendam. Falou aí pessoal. Aqui estamos mexendo em uma saara. Agora vamos medir o regulador retificador. Dentro do regulador retificador. Temos três diodos. Polarizados diretamente. Para o positivo. Que é a saída. Aqui vai para a bateria. E três diodos. E três diodos polarizados. Para o negativo. Nesse circuito tem três SCR. Mas o que a gente vai testar são esses três diodos. Então ó. Eu vou colocar no fio verde. Que é essa. É a saída. Desliga o som Erika. Que é a saída. Desliga Erika. Tá desligando. Ó. Medi um diodo. Isso aqui é a entrada do trifásico. Vou medir outro diodo. Beleza. E mais um diodo. Ó. Esse diodo aqui tá com pau. Tá vendo pessoal. Ó. O diodo tá bom. Tô aqui ó. Com a ponta de prova aqui. Negativa. Esses diodos estão reversamente polarizados. Esse aqui estão diretamente polarizados. Então eu tô medindo esses três diodos. Tô aqui com o fio verde. Padrão Honda. Aqui é a saída. Negativo. Então ó. Pondo aqui o multímetro. Eu tô testando os três diodos. Um. Diodo. Dois diodos. Três diodos. O terceiro diodo tá com pau. Ou seja. Um desses aqui tá com pau. A gente já viu isso. Agora. Então vamos testar agora os diodos. Tô pondo negativo aqui. Do multímetro. E vou colocar o positivo do multímetro aqui. Então esses três diodos vão tá reversamente polarizados. E vou tá com esses três diodos diretamente polarizados. Então vamos lá ó. Ok esse diodo. Ok esse diodo. E ok esse diodo. Então esses três diodos estão ok. Vou testar. Bom. Testar o contrário. Pra ver se tem alguma fuga. Alguma coisa meio estranha. Coloquei o positivo aqui agora. Coloquei o negativo aqui ó. Então esses três diodos estão reversamente polarizados. Não vai dar nada. 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 É. Vou fazer agora a mesma coisa com o negativo. Eu vou colocar o negativo aqui na saída. Coloquei o negativo aqui do multímetro. E agora eu vou colocar aqui pra ver se esses três diodos reversamente polarizados não dá nada. Não dá nada. Tá bom. Não dá nada. Tá bom. Esse aqui não dá nada. Então um diodo desse aqui tá aberto. Um desses três. Ou seja, essa moto não carrega bem. Do trifásico ele só vai usar duas fases. É. Só isso. Eu vou colocar agora um... Um regulador aqui da... Da Gauss. Que é de YBR. Desculpa. Yes. No lugar. Não tá. Mas não vem marcado Gauss? Que estranho, né? Aqui. Tá marcado Gauss embaixo só. Deixa eu ver. Não quer dar foco. Aí, ó. Gauss. Outro dia nós pegamos uma sitcom com defeito no regulador. E colocamos uma da Gauss. Funcionou bem. O original da Sitcom deu pau. Olha o tamanho do bicho. Mão cheiro de... Diodo queimado. De... Aí, ó. Isso aqui é o original da Sitcom. Só não gostei do regulador da Phaser 150. Tem uma fuga de... 10 miliampéres. Um valor meio absurdo. E o da Sitcom, da Gauss, não é diodo que eles usam, não. Não consigo medir com o multímetro. Eu tenho que descobrir o que eles fizeram lá. O circuito é totalmente diferente. O regulador não esquenta. Então é isso, por enquanto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.